Ah, tudo bem? Sr. João, é o André. Ah, então... Ah, hoje o senhor não consegue... Amanhã eu posso te... Também não. Semana aqui... Tá, desligou. Você já tentou prospectar um cliente que ele fala que não pode te receber ou ele não quer te receber? Pois é. Você sabia que tem como a gente sair dessa situação de um jeito certo? Eu vou te explicar. Pega o papel e a caneta e anote. Quando acontece isso, que você vai começar a prospectar um cliente que ele não quer te receber no offline, numa visita, mude a chave. Mude o offline para o online. Você deve fazer o cliente te entender que ele vai ser atendido de maneira exclusiva. Tá vendo anotado aí? Pois é. O cliente tá tendo um atendimento personalizado. Então o que você vai fazer com o cliente? Pergunte pra ele. Se não tem como me receber, qual é o melhor canal? É pelo WhatsApp? É por e-mail? É por alguma rede social? É por o nosso aplicativo, pelo nosso sistema? Pergunte para o cliente. Fala pra ele o que você mais quer ajudá-lo realmente é respeitar. Número um, o tempo dele e transformá-lo num atendimento personalizado. Fazer com que o cliente se sinta único, exclusivo. Então você tá tendo esse desafio, que o cliente não te recebe fisicamente, não tem problema. Não foque no problema. Ofereça a solução. Que tal fazer isso, hein? Se você gostou desse jeitão, dessas dicas, você pode aprender muito mais. Sabe como? No maior treinamento online e 100% gratuito que vai acontecer. Faça como milhares de empresários, gestores de vendas e vendedores já fizeram. Faça a sua inscrição nesse link que tá aparecendo aqui em algum local ou na descrição e bora brilhar com a gente. Chega de perder venda sem método, sem técnica. Bora, bora brilhar. Bora, bora brilhar.